Olhei para ela e depois gostei desse bote como é, e como é isto? Odinécia é sempre um jogo difícil. É importante ganharmos Odinécia porque contra a Juve e contra a Roma vai ser bem mais difícil. Provavelmente nós vamos perder o quarto lugar, não é? Não vamos conseguir manter o quarto lugar à partida. Quatro pontos, jogos com Roma, Juve, não é? Não se perspetiva, amigos. Eu prefiro pensar assim, prefiro pensar que à partida vamos perder o lugar. Não é? Mas aí temos que lutar com todas as nossas forças para tentar manter, é óbvio que vamos tentar fazer isto. Mas o mais certo é mesmo se somos ultrapassados pelo Inter ou pela Atalanta. Até podemos ser pelos dois, não é? Se as coisas correrem mal, por exemplo, se não ganhamos a Odinécia e depois que a Roma e que os ventos levarmos a Tareia, que é o mais certo de acontecer. Provavelmente vamos ser ultrapassados, até pode ser pelos dois. Mas lá está, na pior das hipóteses, acabamos em sexto. E em sexto é competições europeias. É uma coisa que nós, matematicamente, ainda não está, mas já podemos dar quase como adquirida, não é? Nós vamos às competições europeias na próxima temporada. E isso é fantástico para quem vinha soltar para não descer, não é? Gasparini na baliza, Simon, Gozzi, Luan Pérez e Dapaoli. Quarta defensiva, meio-campo com Castilheiro, Madra agora, Camara e Olsen. Atenção, este meio-campo com muita qualidade. Frente-ataque com Suárez, Lasanha. E agora dá a fome. Empoli, Regiado Dunovic, Locurto, Chibuabuá, Penetra, Costinha, Jocu, Bragança, Mateus Fernandes, Mateus Nunes, Elvis Baldei, Pedro Mendes. Armada portuguesa e companhia. Rola a bola na Udinésia. Começa o Empoli, Caposse. Tenta aqui já criar a primeira oportunidade. Troca bem a bola, olha para isto. Tiqui-taca, tiqui-taca, profundidade. Qual o Barcelona, qual o quê? Mateus Fernandes, Jocu, Bragança, Pedro Mendes, Fernandes. Toca ao primeiro, ao primeiro toque, Costinha, cruzamento, não sei, foi pena. Agora sim, com espaço, Mateus Nunes vai no 1x1. Passou o Pedro Mendes, quase rematava. Teve bem a defensiva, atenção, Olasanha. Grande desarme, insiste Camara. Não me dá nada. Madre agora abre na direita, grande passe para a dar para o ali. Tem muito espaço, o cruzamento não sai. Novamente, bem Elvis. A gente está a jogar bem, não sei se é boa ideia. Por um lado, era fixe que a gente tirava o Baldei, metia o Rossi na frente com o Pedro Mendes. A gente me dá para o 4-4-2. Normalmente, a equipa funciona bem. E já, muitas vezes, conseguimos voltar resultados com isso. Olha aí, lançamento de lateral para o Empoli. Pedro Mendes. Golaço! Ibra! Mendes! Olson. Não sofras, não sofras, não sofras. Muito espaço, Simon. Cruzamento! Jesus! Opa! Castilheiro! O tapete canto para Mateus Nunes. Vai pôr lá na área. Opa! Olha o contra-ataque. Roberto Tone, Camaralas. Falhou! Que oportunidade desperdiçada. Se o Empoli consegue aguentar este resultado, era muito importante. Tempo corre, não anda. Opa! Está a fechar a partida. Últimos segundos, a bola está no Empoli e a canto ainda. Vai vencer em casa da Odinense. Mais um grande resultado. Fortalece ali a 4ª posição. Olha a Roma empata. A Juve passa para a frente. GG, mamãe. Mas também é o último ano do Ronaldo, amigues. É o último ano do Ronaldo. Ele vai se retirar. São 39 anos. Podia se retirar com o título, né? Aposta aberta para o jogo contra a Juve. Em casa. O problema é o ordenado dele, amigues. Que é completamente impossível, né? Também. Ele acredita que o Empoli não seja suficientemente forte para jogar ao nível que responda às suas ambições. Está certo. Quando estiveres a jogar nas Champions e tu estiveres a ver o jogo da casa, da televisão. Depois a gente fala. Amigos, Empoli com Radunovic, Locurto, Chibuabuá, Penetra, Costinha, Joko Bragança, Matheus Fernandes, Elvis Baldé, Matheus Nunes e Pedro Mendes. A equipa está na máxima força. Depois de ter tido em alguns jogos com algumas ausências. A equipa dos Juventus vem com Chesney na baliza. Hermoso Bonucci, De Ligt e Anderson. Adaptado aqui a lateral direita. O experiente médio que jogava no Liverpool. Meio campo com Jorginho, Rabiot, Van de Bic. Frente-ataque, Ronaldo, Rafa e Cardi. Meu Deus. Perigo. Juventus tenta começar bem. De Ligt lançando o Ronaldo. Atenção ao livro direto. Ronaldo. Defesa de Radunovic. Ah, naça, o Ronaldo com 39 anos e na marca livres. Com perigo. É. Posso de bola já está do lado. Ui, lesão do Pedro Mendes. Ah, não. É um sinal que as coisas vão correr mal. Lá vai o Empoli. Locurto. Joga atrás. Chama a equipa dos Juventus para o seu meio campo. E agora sai a jogar. Tenta com qualidade. Chibuabuá. Metem e mata os nunos. Mais à direita para a costinha. Estica o jogo para o Matos Fernandes. Tem só o espaço. Opa. Ui. O Chesny viu-se a rasca e o defesa. Quase que meti a bola para dentro da baliza. Maldé. Um para um. Mete a bola no Rossi. Vai marcar. Corta. Delete. Atenção ao lançamento longo. Lá curta. Bola na área. E a Rossi por cima. Roma. Jogo equilibrado aqui. É. Neste momento a Roma passa a Juventus, né? Roma que vai vencer no seu jogo. Olha a costinha. Perda a bola para Hermoso. Para Nucci. Para Nucci. Bragança. Atenção ao Empoli. Bradaric. Remate. Que defesa do Chesny. E aí? Não, ainda nem tinha mexido isto. As alterações que eu fiz, ainda não estavam... Aliás, isto agora vai me perguntar se eu quero fazer as alterações ao mesmo. O gajo ganha de cabeça, o imóvel e o Ronald... Aliás, não sei se foi o imóvel. Ficou bem jogado pela Juventus. A Umba lá para dentro. Segunda bola. Bragança. Mateus, atenção! Olha o livre. Última oportunidade do encontro! É pontapé do meu livre. Amigos, as ventos... As ventos... Me enjou o que sabe, né? Não posso criticar o esforço. Nós não merecíamos sair daqui com a derrota, né? Vou por ser feliz. Está dando o Ronaldo. Ai, a mãe torce. GG temporada. Agora sim, para o Pedro Mendes. É o calendário, amigos. É assim. Não tem como. De eles ganharem os jogos deles... Nós vamos jogar fora contra o Calderick. Não vai ser nada fácil de vencer. Ainda por mais agora depois da derrota. Normalmente a equipe vai ser um pouco abaixo após uma derrota. Às vezes temos respondido bem. Ai, ai, ai. Vamos embora. Penúltimo jogo da temporada. Da quinta temporada deste save. Terceira época no Empoli. Calderick com Cragnon. Champions. Não há nada que os vá motivar mais na vida, né? O jogo começa quentinho. Já tem dois amarelos em três minutos. Eles entraram para dar porrada. É isso? O UFC Style. E para marcar golos. Estes são aqueles jogos que dão mais piada, né? Dar a volta. Vamos embora. Lá vai Mateus Nunes. Grande jogada. E depois o remato é um passe. Postinha. Mete a bola na... Ai, 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 ai. Ai, 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 ai. Cragnon, cragnon, cragnon. Bora, bora. Para cima. Isso. Mais. Bem jogado, Mateus, para Mateus Rossi Mate, vai sobrar para Mateus Grande defesa de Kragno É canto, o Empoli Não está satisfeito com esta desvantagem O marcador vai à procura do gol do empate Mateus não nos bate o canto Corta a defensiva do Caldery Insiste o Empoli Mateus Fernandes, dá para, penetra, penetra para Mateus Mais para trás para Jocu Organiza Reorganiza jogo a equipa do Empoli Embora com espaço, Mateus Nuno Bragança Abre o jogo cá na esquerda Corta a defensiva Vem Simeone, busca a jogo atrás Bem trabalhado Um desarmo de Bragança Lá vai a bola para a frente com Elvis Valdeque, encostada à esquerda O cruzamento, Rossi passa para Mateus Pode marcar Mateus Vamos Agora é a vez do Do Caldery Viprote Carasso, o que é que o Tazi acabou de fazer ali O Costinha Está à procura dos rins Corta a Xabote Vai sobrar para Ló Curto Baldé Nunes Curto, cruzamento Gol Costinha Lá vai o Empoli Para o ataque Sem passeio de trás Para a frente Ló Curto Mete o Baldé Olha a profundidade Não tem muita gente na área Procura o passo curto para Rossi É desarmado A bola ainda fica para o Empoli Atenção Baldé Defende Craio Costinha lançamento para a área Olha o perigo Corta o Caldery Ui, agora a Simeone Fica sozinho Vai marcar o Simeone Defende Ralanouvi Passou por um Zibata a defesa Caracas A bola está viva Ou o que? O Joku Recuperação Olha o contra-ataque Do Empoli Lá vai Baldé Agora aqui do lado direito Lá vai ele Um para um Está na área A desarme De Elias Ele que já tem amarelo Arriscou muito Esteve bem Insiste o Empoli Costinha Está endiebrado Mateus Baldé Rossi Marca o terceiro Oiçam O silêncio Nas bancadas Meus amigos Bem jogado pelo Empoli Para curar o espaço Ló Curto Tem muito Porque ele vai fazer Remato fácil Para Crank Podia ter feito nada Muito motivados Ganhar concentração Isto pode ser muito importante Para o próximo jogo Para o último Ganharam Mas o trabalho Não está finalizado